Fala, nação rubro-negra! Olha só, normalmente no Flamengo, além do esporte, a gente mostra a galera que é muito fã do Arrascaeta, do Gabigol, mas o torcedor de hoje é fã mesmo de um jogador do time da Flá TV. E aí, Júlia! E aí, Merchô, o que a gente pode esperar desse dia? Não, tô muito animado pra conhecer a história do Matheus, já sei um pouquinho, mandei um vídeo pra ele desejando os parabéns, a reação dele foi, assim, muito bacana, sensacional, fiquei bem emocionado. E hoje, vamos conhecer a história um pouco mais dele, né? Com certeza, e ele, inclusive, não sabe de nada, então... Tá achando que vai no médico, né? Ainda tá achando que vai no médico, que surpresa boa que vem por aí. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é o seu aniversário, é pra comemorar, passando pra te mandar, aquele grande abraço, feliz aniversário, tudo de bom. Tamo junto, Matheusão! Obrigado pelo carinho, continuando acompanhando sempre a Flá TV. Amanhã, vamos mandar um abraço pra você ao vivo. Tamo junto, é pra comemorar. Valeu! Chorando! Amém! Mamata! É pro que meu vinho! É oi! Vivo pra você, Karim! Chegando! E aí, o Médio chegou aí, o Médio chegou aí, ó, o Médio chegou aí, ó, o Médio ficou aqui do Mengão? É pra comemorar? Eu não consigo explicar direito, assim, esse amor dele. Eu acho que tem muito da Flá TV de ele conseguiu ver todo dia, o tempo inteiro. Eu acho que esse amor foi aumentando. Antes da Flá TV, ele assistia os jogos, sempre ouvia, ele sempre foi muito de rádio, né? Pela locomoção dele, ele tinha um radinho de pilho, o pai sempre deixava a estrutura de um radinho pra ele estar sempre ouvindo música, então ele assistia, ele ouvia muitos jogos, né? Então, assim, a paixão dele sempre foi rádio. Só que ele não gostava dos narradores, né? Por causa do time do narrador. Então a Flá TV veio pra suprir essa paixão dele que tem que assistir, além do narrador, um narrador flamenguista. Então, supriu, assim, foi perfeito o casamento, assim, da Flá TV, entendeu? Ele assiste da hora que ele acorda à hora que ele vai dormir. Não assiste outro canal, nada. Então, eu acho que esse amor aumentou conforme ele foi conseguindo assistir Flamengo mais tempo durante o dia. Assistir outras modalidades, outras categorias. Ele não assiste só jogos, ele assiste a programação da Flá TV em si, entendeu? Ele sabe, olha, essa aqui é só programação da hora. E faz todo mundo assistir também, tá? E a narração, acho que ele é muito isso, de rádio, e como ele gostou muito, ele apaixonado no Emerson, tudo que o Emerson tá narrando, ele fica ouvindo, ele fica ouvindo, 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 ouvindo. Acho que esse amor foi aumentando a cada dia. Ele defende o Flamengo. Ele defende o Flamengo? Ele defende o Flamengo? É? Ele é bom narrador também? É, é bom narrador. A paixão dele veio através de quem aí, Matheus? Meu pai, né? O pai dele. O pai dele é flamenguista, assim, doente, e passou pra ele essa paixão pelo Flamengo, né? E aí, nunca deu. O pai dele sempre assistiu jogos do Flamengo com ele, tava sempre com a camisa do Flamengo. Minha esposa não era de muito ao Maracanã. Eu sempre fui muito sozinho. Aí, como passou a levar ele, a gente se junta pra levar ele, juntar ele, juntou a família toda. E quando vai levar ele pro Maracanã, tem que ser quase uma excursão, ok? Aí tem um monte de crianças, aí vai ele, aí tem que ir a Lara, aí vai o Nicolas, aí tem que ir as irmãs pra ajudar, aí vai todo mundo. Acabou que uniu mais a família, vê jogo. O Flamengo faz parte da família, é família toda flamenguista. E a gente é flamenguista de ser sócio-torcedor, de ir nos jogos e levar ele, as crianças. Então, a gente tá sempre, não só do futebol também, né? Basquete vira e mexe, a gente vai no basquete também, né? Flamengo tá na nossa família inteira. A família inteira passou a ser mais Flamengo. Depois que ele teve acesso à Flá TV, que ele passou a acompanhar muito mais também, aí uniu a família inteira. Quem é o seu jogador preferido? A gente já sabe que do time da Flá TV é esse aqui. Mas do futebol, quem é o seu jogador preferido? Boa, Lu, 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 Pedro. Não dá pra escolher um só, né? E do Flá Basquete? Boa, Alivinha, né? Boa, Alivinha, né, capitão! Uma história do Matheus começou em 2014, em agosto de 2014, após o falecimento do pai dele, né? Que é o meu sogro, o Sr. Antônio, que é o pai da Luciana. E já tinha perdido a mãe dois anos antes, né? No início foi um pouco complicado, porque quando o Sr. Antônio faleceu, o pai dele, ela era bem pequena. Aí foi aquele baque, como que nós vamos fazer? Nossa primeira filha, ela bebezinha, de colo pequeno. A Beatriz tinha acabado de ter neném há dois meses, né? E o marido dela também trabalha embarcado, que vive dias aqui, que vive dias fora. E a gente já tava com uma estrutura de vida mais organizada, então o Matheus veio pra gente. A partir dessa data aí vai fazer nove anos que ele tá com a gente aqui, morando. E a gente foi aprendendo, na verdade a gente aprende até hoje. Cada dia vai aprendendo, cada dia tem coisa nova, são problemas que acontecem, então a gente vai aprendendo aos poucos. E o Walter e a Beatriz dão suporte pra gente também, pegando ele, final de semana, ou às vezes durante a semana também, quando a gente precisa de alguma coisa. E são o nosso braço aí de suporte também na ajuda aí da criação do Matheus. Foi indo, foi indo, foi fluindo e é bem tranquilo, não dá trabalho. É o que me acha que dá trabalho. Eu acho que é essa alegria dele. Pode acontecer o que for que ele não perde essa alegria. Pode ser qualquer momento de derrota, de algum problema familiar, qualquer coisa. Ele tá sempre rindo, tá sempre feliz, tá sempre de bem com a vida. E isso passa pra gente que, se você vê ele, por qualquer problema, tá feliz, você não pode, se acontecer alguma coisa na sua vida, você vai ficar triste, vai ficar pra baixo. A gente usa ele como exemplo, cara, um monte de problema que ele já passou, já perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um monte de gente da família. E ele é feliz, assim, 24 horas por dia, a gente tem que ser também, a gente tem obrigação de ser feliz por ele ser feliz o tempo todo. Então, Matheus, a gente invadiu aqui a sua casa, trouxe o Emershow que ficou arrasado, que não tem mais o bolo. Mas olha aqui, ó. Mas temos resquícios do aniversário. Acho que esse bolo tava gostoso, hein, Matheus? Tava bom, né? Vai ter que fazer uma outra festa de aniversário só pra galera da Flá TV. Pode ser? Tá vendo? Já falei pra ele que ano que vem, vem a equipe toda da Flá TV. Não, é sério, hein? É sério. É sério. Vem todos os migos, Luana, Júlia, Juli. Todo mundo. Pode ser? A casa vai ficar cheia, que é muita gente, né? Tá bom. Ó, tá registrado, então, ano que vem, festa de aniversário do Matheus. Eu quero te convidar pra conhecer o Ninho do Urubu e acompanhar uma transmissão da Flá TV. Quando vai ser? Vamos marcar. Você topa? Vamos, mano. Ai, tá bom, mano. Vai conhecer a Flá TV e o Ninho do Urubu. Um dos nossos craques treinando toda a nossa equipe. Bruno Pet. Bruno Pet também. Ele é gente boa, inclusive. Top, então, ir pra lá, conhece? Vamos, vamos. Levar a família toda pra conhecer o Ninho. Tá animado? Uhum. Então, vambora conhecer o Ninho do Urubu. Tudo bem? Amadeus. Prazer. Ui, desculpa. Prazer conhecê-lo. Seja bem-vindo. Foi muito lindo aquele vídeo. Fiquei emocionada, hein? Como é que você se sente aí sendo contratado pelo Mengão? Fala aí. Tá feliz? Tá feliz? Pronto pra jogar bola? Nossa. Fala aqui muito assim. Não é não? Vai. Escolha aí pra gente, cara. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza? Tudo bem? E aí? O que você tá achando aí do Ninho? Legal. Legal? Tá pronto pra narrar o jogo? Vamos nessa! Vamos nessa, vamos nessa! Vamos que vamos. E aí? O que você vai achar do jogo hoje? O que você acha do jogo? Flamengo e Volta Redonda. Vamos mesmo. Qual é o teu palpite aí pro jogo? Os dois é zero pra gente, tá bom? Os dois é zero, tá bom. Os dois é zero. Os dois é zero. Os migos, chega aqui. Vem conhecer o Matheus. Olha os migos aí, ó. Que isso, fera? E aí, meu brother? Tranquilão? Vai ficar com a gente aqui hoje aqui na transmissão? Vamos lá. Tá gostando aqui do Ninho? Tabuloso aqui o Ninho. Aqui é maneiro, hein? Ah, Flá TV, parceiro. Segura. Tranquilo? E aí? Tudo bom, cara? E aí? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tá gostando de conhecer aqui? Aham. É aqui que a gente trabalha, Pui. É aqui que você vê a gente direto. No celular. No celular. Só que a gente fica daqui. Hoje tem jogo. Todo dia de jogo a gente tá aí. É, eu sei. É? Então, Flamengo, quanto é que a gente vai ganhar hoje? Eu falei pro Ninho, mas foi dois é zero. Dois é zero? Tá bom. Nem muito, nem pouco. Dois é zero, aquele jogo tranquilo. Dois é zero, tá bom. Dois é zero, tá bom. Tá bom, né? De casa, né? De leve. Prazer te conhecer, hein, cara? Tu é meu fã, eu sou teu fã. Tamo junto. Dois a zero, Flamengo. Muitas oportunidades. Muitos chutes, finalizações, mas dois a zero. Mas esse palpite não é seu, né? É o palpite do Matheus, é! É, rapaz. É, Matheus que veio hoje aqui. Vocês encantaram esse palpite. Bruninho do Urubu, né? Participou do Flamengo na Esporte. Inclusive, em breve, estará disponível aqui também na Fala TV. Matheus, que é um torcedor que acompanha muito a Fala TV. E sabe tudo, sabe? O horário do programa, né? Bruno Pett, a Nasi, de caramba, o Briga, assiste tudo. Então, um grande abraço pro Matheus e também pra família que tá sempre curtindo. Mas, Matheus, tô com você, hein? 2 a 0. Esse foi o meu palpite FixBet. Assim, superou nossa expectativa, assim, com a estrutura, com o local. E era um sonho, né, Matheus? Conhecer o Nido. Gostou do... Realizou teu sonho? Não só do Matheus, né? É, o sonho dele e da família dele, né? Que a gente vive o Flamengo, assim, com bastante densidade. E com o Matheus, mais ainda, né? Depois que o Matheus entrou na nossa vida, ele respira o Flamengo e a gente acaba respirando também o Flamengo. por causa dele também, entendeu? Então, assim, essa vida aqui hoje pode ter certeza que realizou um sonho de toda a família. Feliz? Muito feliz? Bom, então essa novidade foi pra comemorar. E, já que você é tão fã da FláTV, a gente vai testar agora, se você é muito fã da FláTV mesmo. Tchau! 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 Tchau!